O amor tudo sofre, tudo crê, tudo supera, tudo suporta. E assim chegamos até aqui, no dia mais esperado por nós. Novembro de 2019, Deus colocou você na minha vida de um jeito engraçado e inesperado, mas no momento certo, no tempo dele. E um, oi, eu te conheço, foi o suficiente para iniciarmos uma conversa que desde então nunca mais ficamos um dia sequer sem nos falar. Sofremos com a distância, com a incerteza do futuro, mas sempre acreditando que o que sentimos um pelo outro era verdadeiro e real. Desde o início, Deus tinha um propósito para nós e eu quero viver esse propósito com você. Com o homem mais paciente que eu conheço, educado e gentil, que me ouve e sempre me incentiva. Sou grata todos os dias por ter você e eu ao meu lado, sendo muito atencioso, carinhoso e principalmente companheiro. Ah, e também um excelente cozinheiro. Espero que a família que se forma hoje aqui, a nossa família, tenha sempre Deus como o centro de nossas escolhas. torço pelo nosso futuro, juntos e farei de tudo para fazer você feliz. Estar aqui do seu lado em todos os momentos. Há 150 dias, Deus tem preparado a gente. Amadurecemos e crescemos juntos. Obrigada por me mostrar que ficar seria o certo. E que basta confiar em Deus e deixar que Ele nos guie conforme a vontade dEle. Eu te amo. Amadurecemos e crescemos. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Prometo que nas noites de angústia, ela terá o meu ombro para chorar e meus ouvidos para ouvir. Prometo construir com ela um mundo melhor onde todos aqui queiram viver. Prometo que junto com ela seremos um só. Prometo que nunca esqueceremos nossos berços e honraremos nossos pais. Prometo que a nossa família sempre virá em primeiro lugar. Bruna, eu prometo para sempre te amar. Montanha-russa, paraquedas, salto na atmosfera, só a santa triste de chegar. Último dia da novela, onda boa que me leva, olha você, vou me provocar. Dona de grandes feitos, não sei como vou controlar com você vivo. Minas e meninas intensas. Minas e meninas intenso, quando eu toquei na tua mão. Adrenalizou o meu coração Menina bonita quando eu toquei na tua mão 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 Adrenalizou, adrenalizou Adrenalizou o meu coração Adrenalizou 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 Se inscreva no canal. 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 Você me ensinou sobre força de vontade, garra, lutar pelos sonhos e nunca desistir. Determinação é algo que você tem de sobra. Do mesmo modo, quanto mais eu penso sobre isso, mais eu entendo porque eu te amo. Então, eu achei que falar só isso. Isso também não era o suficiente. Católico, 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 católico ou adventista, nosso Deus é único e sempre seguiremos sendo guiados por Ele. De novo, quanto mais eu penso sobre isso, mais eu entendo porque eu te amo. Se inscreva no canal. 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 O nosso aplauso, um bom beijo para o casal. Viva os noivos! 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 Viva os noivos!